Sabe a que filme é que me fez chorar com seis anos que a minha mãe me pegou na cassete e disse Tu nunca mais vais ver este filme! E eu nunca mais vi o filme. Não foi o Bambi, foi o Papuça e Dentouça. O Papuça e Dentouça, porque ela tem que o abandonar, man. Porque é que ela estava abandonando? E o Dumbo? Eu chorei no Dumbo. Olha, o Dumbo é terrível. O Dumbo é triste. É terrivelmente bom. Eu era viciada no Dumbo. Não, aquela cena que a mãe vai presa. A cena que a mãe vai presa e está dentro do estábulo e ele vai visitá-la e ela põe a tromba. Com a tromba? E aí, que estás a ver, é meu? Não, eu choro. Olha, é assim, o Dumbo sucks, percebes? Nós não estamos a falar do tema. A gacha teve queima de maneira uma poça. Olha, diz o tema. Não consigo dizer sem palhaçadas quando se passam a rir. E sem desenhos animados, Carolina. O quê? E sem desenhos animados daqueles quássicos. Eu tenho uma coleção de pais cantas de cassetes. Também eu. Eu adoro. Mas pronto, olha Carolina, beijinhos para ti. Beijinhos a todos, beijinhos para aqui para todo o PC. Eu não quero que ninguém mais abandone o Papuça. E obrigada por começar em outro lugar. Por que ela abandonou o Papuça? Ela não tinha que o abandonar. Não chores, a mãe do Dumbo é muito pior. Não é nada. A mãe do Dumbo é gorda, man. Não, estamos aí. A mãe do Bambi mau. A mãe do Bambi mau e pronto. E fica no seu canto. Agora, ela teve que abandonar e depois o Papuça ficou tipo assim. Mas por que é que não estás a abandonar? Não sei. Olha, o meu irmão está ao meu lado também. Está ao meu lado, o meu irmão. Não sei o que é que está a acontecer. Olha, beijinhos. Eu fiquei muito triste quando ela... Beijinhos, Carolina. Beijinhos, Carolina. Beijinhos, Carolina. Adeus. Nem se quer ter sentido. Ela não tinha que o abandonar. Foi do nada. Ela só o abandonou para estragar a minha vida. Estragou a minha vida. Percebes isso? Ela estragou a minha vida. Ela abandonou o animal só para depois chegar a chorar em casa. Até os 23 anos. Não acredito que eu estou perdendo por um tapete. Ora, temos que ir falar com o Joel. Tem 35 anos o Joel. E ela, amada. Olá, Joel. 35. Olá, tudo bem? Está tudo bem? Tu sabes qual é que é o tema? Está tudo bem com vocês? Mais ou menos. Não estamos muito boasas. Já estou a ver que a Carolina está triste. Oh, meu. Tu não estás a perceber. A sério. Vai ver a imagem dela abandoná-lo. E o Papuça fica tipo... O que é que é? E ela... Ah, não sei o quê. Eu vou ter que ir embora. O que é que andou? Ah...